Olá, amigos do VarejoCast, tudo bem? E você já sabe, toda terça-feira tem o quê? VarejoCast, tendências e pendências. Será que existe um lado bom na mediocridade? Opa, bora lá discutir esse tema, bora lá. Você está no VarejoCast. Este episódio do VarejoCast é patrocinado por... China Gate, Minimal Club, One Beat, Seagum, Paypal. E aí, turma, chegando com mais um VarejoCast, tendências e pendências. E você já sabe, tendências e pendências é aquele episódio que a gente está falando ou de algo que você já deveria ter feito e ainda não fez, ou seja, uma pendência, ou olhando para o futuro e trazendo para você, antes de qualquer outro lugar, aquilo que pode impactar o seu negócio hoje e amanhã. E assim, te ajudando a ser o quê, Caio Camargo? A prova de futuro, né, meu amigo? Exatamente, exatamente. Lembrando você, toda terça-feira tem VarejoCast Tênis e Pendências, quinta-feira tem VarejoCast News, quarta-feira, às vezes, tem os VarejoCast Convida. Vem aí uma série, a partir de meados de setembro ali, vem uma série de entrevistas fantásticas ali com o pessoal da Paypal, com uma sequência fantástica de CEOs de varejo e tal. Está imperdível, já estamos aqui arrepiados com a agenda. Em breve vocês vão saber quem é que está com a gente, né, Fred? Segunda edição das entrevistas com apoio do Paypal, né? Então, nosso apoiador aqui do VarejoCast, e mais uma edição aí com aquelas entrevistas super bacanas aqui para você. Então, vai ser muito legal, vamos agitar muito aí. Se prepare, porque já está tudo organizado, a agenda combinada, e daqui a pouco estarei em São Paulo com o meu amigo Caio Camargo para entrevistar essas pessoas e trazer aqui para vocês. Muito bem. Ô Fred, vamos lá, esse tema é meio polêmico. A gente brincou com o título aqui da mediocridade, vamos primeiro colocar aspas aqui nessa história. Não estamos xingando ninguém nessa conversa, pessoal. Mediocridade vem de mediano. Mas vamos lá, o que tem a ver esse tema, né, cara, com o mundo do varejo? O que está acontecendo? Tem um lado bom na mediocridade? Vamos trazer esse tema à luz aqui, meu amigo. Vamos lá, vamos lá, Caio. Então, primeiro, a gente está pegando a palavra mediocridade em sua origem, né, lá no início, né, de onde ela vem? Ela vem de ser mediano, de estar na média. Médio, né, medíocre, medíocre. Exatamente. Então, não é um xingamento e, pelo que a gente está vendo nessas tendências, na pesquisa que a gente fez para este episódio, pode ser muito bom para a saúde, inclusive, né, Caio? Porque o grande lance é que, diante dessa questão da busca pela perfeição, da busca por ser o primeiro, daquelas expressões, assim, que enchem as nossas redes como hard work, dormir é para os fracos, enquanto você dorme, eu trabalho, enquanto você tira férias, eu trabalho. Clube das 5 da manhã. Entre outras coisitas. Mas a gente está falando um pouco sobre o que é o nosso propósito com esse episódio, é trazer, não uma definição exata do que é se é bom ou se é ruim, mas trazer para você aí, que está nos ouvindo, um momento de reflexão. A questão é falar sobre a pressão que a gente coloca em nós mesmos para sermos os melhores e não se contentar com nada além disso, né, Caio? Porque será que, às vezes, é importante a gente dar um passo atrás e se permitir ser bom o suficiente? Essa é uma questão, né, Caio? É um tema complexo para a gente discutir, mas é um fato que a gente já trouxe isso costurado em vários episódios que a gente vem falando ao longo dessa jornada do Varejo Cast. Varejo Cast, Fred, que inclusive em breve estamos aqui no episódio número 500 no ar, daqui a alguns episódios, um número 500 nessa conversa. Mas a gente vê, eu acho que até pelo papel das redes sociais, a gente está o tempo todo, as pessoas estão o tempo todo se comparando com o resultado do amiguinho do lado. Então você tem uma questão dessa maximização dos resultados, dessa busca frenética em ser o melhor. Então não importa se você tem sucesso baseado em alguma coisa que você fazia e você hoje faz melhor, mas você vê que alguém faz ainda melhor do que você e aí ao invés de você estar contente com o teu progresso, você começa a se espelhar no progresso do coleguinha. Isso gera, além de uma ansiedade, uma busca frenética e de uma eterna não-felicidade, para não falar uma infelicidade nessa conversa, uma série de outros problemas aí como burnout, depressão, por não estar conseguindo os resultados e por aí vai, certo, Doc? Exatamente, cara. Você falou inclusive uma coisa bem interessante que foi dita há bastante tempo atrás, bastante mesmo, Foi o Epícoro que disse que o prazer é que toda comparação é o início do fim de uma vida feliz e de um prazer frugal, né? Ou seja, toda comparação é o início do fim da alegria e do prazer, meu amigo. Então essa comparação que a gente tem hoje, né? De estar sempre, muitas vezes, até direcionando a nossa régua pela régua do outro. E aí é muito complicado, principalmente porque essa busca exacerbada e essa comparação exacerbada faz com que a gente não relaxe, né? E muitas vezes não aceite, veja bem, isso é polêmico, não aceite que ser, na média, é massa e muitas vezes até, Caio Camargo, libertador, meu amigo. Eu sou fidedigno disso, cara. A gente vê, inclusive, eventos, as pessoas pregando, do tipo, olha, uma empresa tem que crescer de uma maneira escalonada todos os anos, se não é uma empresa que está estagnada, afatada ao fracasso, quando não é uma boa verdade. E profissionais, na mesma questão. Embora a gente acredita que todo mundo tem que progredir, evoluir, buscar cada vez uma versão melhor de si mesmo, né? Esse excesso de perfeccionismo que vem buscando as pessoas, né? Com o tempo, com a rede social e com tudo mais. Inclusive, perfeccionismo da beleza, né? As pessoas nunca estão contentes com a própria aparência, nunca estão contentes com a própria posse, seja o carro, uma casa, porque o coleguinha do lado tem uma coisa, e acabam não tão contentes também no campo de trabalho, se comparando com o trabalho do outro, o cargo do outro, o salário do outro. Mas, assim, as pessoas querem o mérito dos outros sem pegar o fardo dos demais, né? A gente não entende as histórias do outro quando a gente vê uma fotografia daquele momento e não um filme do que aconteceu para chegar nessa jornada. Às vezes por mérito, às vezes por sorte, também é um fato. Mas a questão é que a grande doença está neste comparativo, né, cara? Que força a gente a se maximizar, a usar o talo, a ser workaholic, né? São termos que, inclusive, no mercado, eu até vejo que eles estão diminuindo de eficiência. Hoje você não acha benéfico uma pessoa ser workaholic, não acha interessante uma pessoa ser workaholic, entendendo que essa pessoa pode ter uma série de problemas de saúde, desde físicos a problemas mentais, como depressão, ansiedade, como a gente falou aqui, burnout, estresse. Então, assim, entre outros, né? Que, de fato, é por isso que a gente até prega hoje que é o ideal da vida. E eu lembro, 15, 20 anos atrás, você foi numa palestra começando com a palavra equilíbrio. É verdade. É isso aí, cara. Você fazer o equilíbrio, você harmonizar todos esses elementos da vida, né? O trabalho, a vida pessoal e a vida social. Isso é muito importante. E aí, quando a gente coloca na cabeça que a gente tem que ser o primeiro e não se contenta com nada menos do que o primeiro, isso traz pra gente uma pressão muito grande. Muitas vezes é um lugar que, caso você chegue pra se manter lá, o preço também é muito alto. E eu não tô dizendo que você não deve correr atrás. Cada um deve saber o preço que tá disposto a pagar pra chegar onde quer chegar. Agora, Caio, uma coisa que eu tô lembrando aqui. Eu vi já de alguns empresários, e aí você que tá me ouvindo, vê se isso já aconteceu com você. É de, por exemplo, Caio, eu tenho lá um operador de caixa na minha loja, certo? E eu pego esse operador de caixa, ele é muito bom, eu disse assim, olha, agora você vai ser vendedor. E aí, eu me lembro de alguns empresários dizer, Fred, eu ia promover ela pra vendedora e ela não quis. Ela disse que estava ótima no caixa. Eu falei, tá, e aí, o que você fez? Eu demiti porque ela não tinha ambição. Ou seja, a pessoa estava no lugar certo. Ela fazia um trabalho maravilhoso. E qual é o mal dela dizer assim, não, eu quero ficar aqui. Aqui tá ótimo a minha vida. Eu não quero uma vida de pressão de metas. Eu não quero uma vida de, se eu não bater uma meta, eu não sirvo mais pra empresa. O meu negócio aqui é humanas, é fechar o caixa, é entregar, receber o troco direito, é passar o cartão, é bater direitinho ali o fechamento do caixa no final do dia. Ou seja, muitas vezes a gente ainda quer impor à pessoa o que a gente acha que é melhor pra ela. Isso é um fato, e tem até o termo, a gente trouxe ao longo desses episódios também esse não desejo pela liderança como um grande problema e que isso tem traduzido num termo que a pessoa tem usado. Até no Rio Innovation Week a gente viu umas palestras usando, falando desse termo, e não é um termo nosso que a gente trouxe de mercado, mas você viu primeiro aqui sempre no Varejo Cash com a gente. É importante lembrar. Qual era a ambição, né, cara? Que é aquela ambição silenciosa, ou seja, que as pessoas não estão hoje afim de ter o cargo de liderança, gostam de ficar um negócio que opere, funcione, não se destaque. E pra muita gente, tá bom. E é importante lembrar quando a gente fala disso aqui pra vocês do Varejo Cash, que a gente não tá aí, o Fred, aqui falando que é bom ser um lado, que é bom maximizar ou que é bom não maximizar. Porque existe equilíbrio nessa história. A gente precisa de gente que tem inspiração, que tem ambição, que corra, mas ao mesmo tempo que não estoura a corda nem pro lado nem pro outro. Nem de ficar muito acomodada naquilo que sempre fez, mas que isso é ruim pra qualquer negócio, pra qualquer profissional. Ficar acomodado, a zona de conforto é sempre um perigo, eu falo em palestra, né? Quanto mais líder, quanto melhor você está, menos com fina, tosão e conforto, né? E ao mesmo tempo, também não adianta estressar a corda com um estresse máximo ou tentando buscar resultados inatingíveis e que isso vai acarretar somente em uma frustração. Então a gente não quer que você esteja nenhum dos extremos nem acomodado nem estressado nessa ponta, certo? Certo, Caio. E isso é interessante o que você traz, porque aí cada um deve definir, né? O que é que é o sucesso pra você? O que é que é uma vida suficiente, né? Como diz o Avran Alpert, que é autor de um livro, né? Que até baseia essa nossa pesquisa, né, Caio? Que é The Good Enough Life, que é a vida suficiente, que não é aquele negócio de você, você não precisa estar no topo, não é pra você ser ruim, não é pra você não entregar resultados, não é isso. Essa média é aquela pessoa que ajuda nos resultados da empresa, por exemplo, falando no mundo empresarial, ela está ali contribuindo, ela é importante, ela só não está no topo e ela não quer aquela disputa ali na frente onde ela começa a disputar outras coisas, como vaidades, espaços, numa verocidade, numa ferocidade muito grande. Então, ela fica ali, ela, essa vida aqui pra mim tá suficiente, eu tô entregando, eu sou importante pra empresa, só que eu não estou combatendo outras coisas, né? Tipo, eu não chamo atenção, não passo a ser alvo de outras pessoas porque as pessoas acham que eu vou querer tomar o lugar delas, e ao mesmo tempo isso aqui é suficiente pra mim, né? Então é muito interessante o que o Avran Alpert fala e chama de vida suficiente. O que pra alguns essa vida pra ser plena ele tem que estar no topo, ele briga por isso ou são obrigados a brigar por isso porque senão não servem pra determinadas empresas, pra outras pessoas é aquele negócio, poxa, pra mim isso aqui é o que é suficiente pra mim. Então, essa vida suficiente é um conceito por trás do que a gente chamou lá no episódio, né? No início de mediocridade, mas na verdade não no que a gente tá acostumado a chamar uma grande medíocre porque ela não é suficiente, porque ela não entrega resultado, porque o que a gente tá falando aqui é ela é sim suficiente, ela entrega resultado, ela só não tá afim de disputar o topo. Cara, isso me lembra uma coisa, uma história assim, que eu vi isso acontecer algumas vezes em redes de varejo, tô falando de redes aí de 50 lojas, 60 lojas, né? E você via exatamente quase igual um campeonato de futebol, né? Você sempre escuta a notícia de hoje o pessoal brigando no topo da tabela, né? E o pessoal brigando lá na zona de rebaixamento do campeonato, né? O meio da tabela é uma oscilação, se teu time tá no campeonato brasileiro em nono ou em décimo segundo, é uma flutuação que tá todo mundo olhando, mas ao mesmo tempo não é tão interessante pro noticiário. Dessa mesma forma, eu encontrei na vida, não vou mencionar empresas ou pessoas, obviamente, mas gerentes que entendiam esse papel, né? Eles falavam, cara, no meio de 50 lojas eu tô no 25, tem mês que a gente detona de vender, eu consigo por alguma questão ser melhor, levantar a loja, eu subo pra 22, 21, 22, tem mês que tá ruim e eu caio pra 26, 27. No meio ali da questão, tudo bem, o problema é ser o primeiro e ser o primeiro eu não quero, porque se do primeira loja a loja que mais vende, você cai um dia pra segunda loja que mais vende, você tá ferrado, é rolar a cabeça do técnico nessa história às vezes, né? E acontece bastante no mundo do varejo e assim, o segundo tá sempre de olho em ser o primeiro e lá embaixo ninguém quer ser o último, então são as conversas de varejo que acontecem, infelizmente, nas empresas. Assim, infelizmente que eu digo porque a gente tem que tomar cuidado pra não ser confortável, tornar isso uma zona de conforto, do qual que resultado que vier, que venha, mas que você faça o seu melhor, que você bata as metas, que você siga os números, tá? mais ou menos dentro de uma zona ali de trabalho menos emocional com essa carga de estresse e tudo aí que a gente tá colocando aqui, né? Falando dessa questão especial, certo, Doc? Isso mesmo, Caio. Pô, então a gente vai dar uma parada agora, né? Depois dessa primeira parte aí, a gente refletindo um pouquinho sobre esse conceito de vida suficiente, né? De ser um profissional suficiente. Será que você tá preparado pra ter alguns profissionais suficientes ou você só quer na sua empresa aqueles que querem estar no topo? E se todo mundo quiser estar no topo, Caio Camargo, como vai ser o clima desta empresa? Pra responder estas e outras dúvidas, você vai ter que aguardar aqui. E agora eu pedindo aqui a nossa mensagem dos nossos apoiadores aqui. Daqui a pouquinho a gente volta. Até mais. Importar da China nunca foi tão fácil. Com o container compartilhado China Gate da importação digital, você dobra seus lucros todo mês. Tarifas a partir de 250 dólares por metro cúbico. Cuidamos de toda a papelada e armazenamento. Negocie com seu fornecedor, nós cuidamos da logística. Simulação de custos em até 48 horas e anuidade de apenas R$ 1.500. Importe quantas vezes quiser de até 5 fornecedores diferentes. Acesse chinagate.com.br e embarque hoje mesmo nessa jornada de sucesso. Compradores. Aumentar a taxa de conversão do seu e-commerce e atingir novos mercados? Então você precisa conhecer a solução do PayPal para empresas. Torne a experiência de compra online mais rápida e eficiente. Permita que seus clientes estejam à frente das tendências do mercado e proteja seu negócio com uma solução mais segura e fácil de usar. Empresas e consumidores no mundo todo usam o PayPal. São mais de 400 milhões de clientes ativos globalmente em mais de 200 mercados, confiando em uma experiência de mais de 20 anos. PayPal. Muito mais que uma carteira. Acesse o site www.paypal.com.br e descubra como o PayPal pode ajudar o seu negócio a crescer. Ah, e não esquece de mencionar que você ouviu a chamada aqui do VarejoCast. Varejista. Está precisando de uma solução completa para gerenciar seu negócio? Sigam é a escolha certa para o seu sucesso. Um sistema completo que abrange desde o atendimento ao cliente até a gestão do negócio. Além de recursos especializados para o setor. Acesse painéis de indicadores e tome decisões estratégicas com base em dados precisos. ERP Sigam a escolha inteligente para o varejo. Acesse www.sigam.com.br Tem link no descritivo. A startup israelense OneBit possui uma tecnologia de gestão de estoques que alia Big Data e inteligência artificial para garantir um estoque mais enxuto e oferecer uma redução de até 70% nas rupturas de vendas. Isso é possível porque o seu sistema de otimização de supply chain possui algoritmos que monitoram o comportamento do consumidor nas lojas e no e-commerce e realiza predições sobre quantos e quais itens devem ser entregues em quais lojas. Saiba mais no link que está na nossa descrição. É isso aí. Voltando aqui com o nosso Varejo Cast Tendências Independentes essa semana conversando aqui que será que existe um lado bom na mediocridade? Isso baseado em pesquisas de mercado que trouxemos aqui pesquisas que levantamos aqui inclusive em matéria que a gente deixou de citar aqui no começo da Business Insider sobre o tema ou seja Varejo Cast sempre trazendo antes de tudo para você as notícias certo Doc? Certo e aí na própria matéria também da Business Insider fala um pouco do psicólogo Barry Schwartz que fala coisas interessantes que é essa questão de a gente praticar o bom o suficiente quando a gente está só na busca do topo de ser o melhor isso gera muita ansiedade isso gera muito estresse e praticar o bom o suficiente me lembra muito pelo que o Schwartz fala por exemplo de mínimo produto viável de você chegar ali e fazer gastar o mínimo esforço de tempo energia e dinheiro para validar um produto ao invés de gastar tudo com aquele alto risco a gente sabe que para algumas pessoas o risco maior não tem problema caso dê errado mas para a maioria dos empreendedores brasileiros um passo além das pernas pode significar a morte do negócio e muitas vezes uma complicação na vida então muitas vezes essa simplificação esse passo ajustado que vai aos pouquinhos evoluindo e crescendo é que pode ser também entendido como também essa entrega do bom o suficiente naquele momento sabe Caio? cara tem uma outra coisa aqui que nem faz parte do tema que eu queria trazer a luz para a gente discutir nessa conversa aqui esses dias eu estava vendo uma dessas empresas de cursos de estratégia de liderança e um dos líderes falava alguma coisa do tipo olha se eu tenho no meu time alguém muito bom ou muito ruim não é isso que eu estou buscando alguém que se destaque seja estrela porque isso quer dizer que eu não tenho um processo na empresa empresas que tem processos bem estruturados não precisam de pessoas que sejam fenômenos naquilo que executam eventualmente a gente vê no varejo uma questão famosa no mundo do varejo que normalmente por mais treinamento que você faça o vendedor batedor de meta ele não segue nenhum treinamento quase nada a risca do que se faz ele não segue a cartilha mas ele bate meta normalmente aquele cara que até inclusive atende muito pior as pessoas do que o vendedor que está preocupado de atenderem na cartilha e às vezes não bate meta e a gente fala se você tem todo mundo numa mesma régua sob um bom processo um processo que entrega resultados as pessoas podem estar no conforto e não precisarem se maximizar o tempo todo e apenas seguir a risca o processo faz sentido Doc? total eu me lembro que nas nossas expedições nacionais a gente viu muito isso no Buda Spa inclusive quando a gente estava visitando o Buda Spa lá no Rio de Janeiro que inclusive foi dito lá pela gestora que um bom processo protege os talentos porque num dia que o talento não está indo muito bem se ele fizer o processo aquela entrega do bom o suficiente ou seja o mínimo esperado de qualidade na experiência do cliente vai ser entregue e ele não fica estressado porque hoje não estou muito bem mas se eu fizer isso aqui e um profissional mais ou menos ele também não se estressa para ter que buscar na criatividade no talento porque como muitas vezes ele pode até não ter esse talento todo mas ele sendo um profissional que entrega o suficiente ou seja entrega aquele processo também vai muito bem empresas acabei de chegar lá de uma experiência com a turma querida da ANCA os gestores de operação da ANCA do Brasil todo e eles viram muito isso Caio de quanto o processo é importante para que as pessoas se libertem tanto é que foi dito lá que processo é liberdade ou seja processo é disciplina o processo é liberdade e é libertador a gente viu isso na Disney a gente viu isso no Rosen College que é referência em hospitalidade a gente viu isso no Chicken Filet que é a quinta empresa segundo a Forbes em preferência dos consumidores americanos em relação a Customer Experience ou seja no Orlando Med ou seja a maioria das empresas que a gente viu tem essa questão do processo como proteção da experiência do cliente e como proteção das suas pessoas para que eles se sintam mais tranquilos para executar e sem essa pressão de ter que buscar na criatividade e no talento toda hora sabe Caio cara tem uma coisa bacana quando a gente fala de processo e você falou de algumas redes de fast food a gente lembra McDonald's não estamos fazendo propaganda do McDonald's não sei se quiser dar voucher para a gente pessoal do McDonald's a gente está à vontade nessa história tem duas crianças viciadas em McDonald's feliz de vez em quando então não tem problema nenhum mas vamos lá cara eu nunca conheci ouvir falar em carreira por exemplo eu nunca ouvi falar do melhor executor de Big Mac do mundo a gente conhece o processo mas você não conhece o cara que naquela lanchonete no McDonald's tem um cara que faz o Big Mac que só ele faz não existe esse cara em lugar nenhum não existe um cara no McDonald's que é o cara que melhor faz a batata no McDonald's porque é tudo parte de um processo onde você respeita o processo e isso você consegue ter essa mesma ordem ali de grandeza de qualidade de satisfação julguem ou não julguem gostam ou não gostam do que a gente está falando mas a questão é exatamente essa não existe o melhor cara que faz Big Mac que é o melhor cara que frita a batata frita no final do dia todo mundo é fiel ao processo você foi cirúrgico meu amigo Caio Camargo nessa metáfora agora o cara fantástico para o McDonald's é aquele que entrega o bom o suficiente o que é o bom o suficiente é exatamente fazer o processo o McDonald's para a galera mas assim o chicken fillet deve ser exatamente a mesma coisa o Habib tem o mesmo processo todos eles no final do dia tem esses mesmos processos a questão é exatamente isso não são bons executores individual diferente de você numa padaria que aquele padeiro é muito bom e quando sai o padeiro sai o pizzaiolo da pizzaria estraga a pizza estraga o pãozinho muda tudo porque a gente depende do profissional herói nessa história não é um dono do processo é o cara que sabia fazer ele vai embora da padaria ou da pizzaria estraga o negócio como um todo e é isso que a gente está falando dessa questão de você ter talvez o grande remédio para você adaptar a pessoa segurar as pessoas e torná-las um dono do conforto é o processo certo? e aí para a gente para a gente concluir Caio se a gente fosse trazer para a prática alguns exemplos além do que a gente falou tem uma coisa que você fala muito que eu acho que vai muito ao encontro do que a gente está falando aqui cara que por exemplo tem empresas empresários e profissionais que vivem na ansiedade de melhorar a tecnologia que eles já tem ou de encontrar a melhor ferramenta e com hoje com tanta ferramenta que vai surgindo todo dia o cara acaba ansioso estressado e ele estressa o time porque ele está sempre mudando de tecnologia então assim se você diz muito isso a melhor tecnologia é aquela que funciona o cara entender que fazer uma tecnologia funcionar muito bem é suficiente muitas vezes né cara se ela está atendendo o propósito só que aí as pessoas ficam naquela ansiedade naquela pô mas eu tenho que ter uma nova tecnologia qual é a melhor qual é a que saiu sempre você que faz muito workshops tem rodado muito com cacau show com o Sebrae Minas Gerais é você falando muito isso e eu tenho certeza que as pessoas te perguntam qual é a melhor isso ou seja a pessoa quer saber a melhor mas ela não testa nenhuma e as vezes a melhor é que ele já tem né velho eu acho que isso vem muito ao encontro do nosso tema hoje tem tudo a ver e o meu comparativo é a metáfora que eu uso nesses casos é falar assim cara qual é a melhor tecnologia é de A por exemplo dado o nível que a gente tem hoje eu falo é como você pedir o conselho qual que é o melhor calçado pra você correr na rua tem gente que prefere marca A outro marca B ou outro marca C isso não é nenhum problema mas eu falo nenhuma das marcas vai fazer um milagre sozinho de você correr bem quem vai fazer é você que é o corredor então a gente depende sempre da pessoa eu falo como ferramenta é igual você pensar no Microsoft Word no Word que o pessoal usa tem quem não escreve um bilhete tem quem escreve um best seller com aquilo então é muito dessa história Fred concordo contigo é muito de saber usar as coisas usar dentro dos termos e fazer eficiência dentro delas certo Doc? e cara isso é fantástico eu vi na prática agora essa semana um dos lugares que a gente visitou lá com a turma da Anka foi o Mall at Millennium e aí os diretores do Mall at Millennium de diversas áreas se dividiram e foram apresentar pra gente como eles fazem a gestão eu fui com a galera da experiência do cliente com o Cierges e eles fazem todo o controle deles em Excel nós estamos falando do grupo Simon que tem outlets que tem o shopping mais bacana da região de Orlando a melhor ferramenta do mundo? não mas tá bom tá ótimo pra eles e os caras tão felizes porque atende aquela necessidade daquela área de concierge no shopping e tá tudo pra eles todo mundo bem resolvido com isso agora imagina se eu não tiver nunca satisfeito com isso agora quando é que você deve na minha opinião humilde opinião buscar uma nova ferramenta ou buscar quando é que você tem não está atendendo alguma necessidade importante algo que impacte na medição de resultado ou na geração de resultado mas se você tá com toda essa parte bem resolvida cara só faz só usa e pronto então eu achei isso muito interessante fantástico na própria Disney tem muita coisa que é manual que não é feita com tecnologia a Elane da Cresci e Perdi que a gente fala ela é zero digital e isso fez o negócio dela alavancar independente de estar no digital então não é a fome de estar digital não é aquela coisa da tecnologia é a coisa de fazer muito bem feito aquilo tem que ser feito é isso aí e Caio assim a gente vai terminando esse episódio aqui só que antes de terminar tendo o episódio passado a gente tem aqui alguns comentários e a gente sempre reforça aqui o quão bacana é receber os comentários de vocês e assim seja nas nossas redes sociais seja lá no nosso canal no YouTube seja aqui no Spotify ou na Apple então vai lá deixa os comentários então o Ed escreveu parabéns por este super episódio dupla ficou muito bom ele está falando do poder da grocery store tours os supermercados viram destinos turísticos que inclusive a Sicarela e né Caio também estava falando sobre isso essa semana aprovou mandaram minha prima Marcinha um beijo Marcinha está sempre escutando a gente ela falou assim olha lá vocês acabaram de falar a Sicarela exatamente daquilo que vocês estão falando dela viajando entrando na loja e falando das coisas diferentes é exatamente quem escuta o Varejo Cast sempre escuta o que? Antes logo embora tem gente que não gosta desse termo um amigo nosso não gosta mas você constrói uma empresa a prova de futuro eu gosto do termo eu estou contigo eu gosto desse termo e o Jonathan Crisóstono ele foi lá e comentou no Varejo Adaptativo que pra mim foi um dos melhores episódios que a gente já fez se você ainda não ouviu vai lá a comparação entre Varejo Adaptativo e o Varejo Resiliente o que que essas coisas tem de diferente em comum e ele botou assim muito bacana conversa de expansão parabéns que legal pessoal e desta forma maravilhosa te encerra esse episódio do Varejo Cast tem tendências e pendências dessa semana sempre lembrando toda terça tem esse tipo de episódio quinta-feira tem Varejo Cast News além da newsletter whatsapp e uma série de canais pra você seguir e acompanhar a gente certo pessoal isso aí e até mais até mais você assistiu Varejo Cast saiba mais sobre o Varejo Cast e nossos patrocinadores acessando os links na descrição deste episódio seja você também um dos nossos patrocinadores entre em contato com o nosso departamento comercial tem link aí na legenda este Varejo Cast foi editado por Ianes Maciel o Varejo Cast e o Varejo Cast